boa tarde meus amigos do blog 18 rodas eu vou aqui novamente dar uma fazer a mensagem do nosso patrocinador aqui do nosso canal nosso parceiro comercial falar mais uma vez do aplicativo son tra é isso aí turma que é o aplicativo da sonha aplicativo de freqs e o que é isso lá você procura seu frete o granso frete você que é motorista autônomo você também quer dar o transportador precisa da sua carga de volta ou até então você que tem carga para oferecer você o embarcador você o broker que precisa achar o motorista autônomo achar uma transportadora alguém que transporte a mercadoria ali que você encontra que nem o ponto de encontro não tem algum site de namoro então pronto é isso daí aí lá você procura a sua carga e você oferece a sua carga fica assim ok ó estamos a previsão na ponte jojo-oshton entrando no estado de nova york estamos lá em testar 95 também não para o canadá aí essa mensagem quero te dizer e lembrando também que o passontra o aplicativo de frete ela tá ali como como site ali que eu eu quiser esse exemplo do site de namoro você vai encontrar sua namorada vai encontrar sua namorada o assontra não tem nada a ver com o preço da mercadoria ou o preço do frete né ou sobre o peso da carga o tipo de carga ali é um local de encontro vamos dizer o local o aplicativo de frete é um local de encontro para você achar seu próximo frete e oferecer a sua mercadoria que precisa ser transportada é um ponto de encontro ali você poderia falar falar nesse modo aplicativo de frete você quando achar uma carga que você quiser o motorista autônomo ou algum pessoal da transportadora você vai discutir o preço de frete o preço do frete direto com o embarcador certo é só você encontra a bolsa lembra antigamente como que era realmente ali era no papel ali no centrinho que encontrava ficava lá o bolsão de frete só que não hoje o mundo é moderno já tudo na internet pode deixar o recado faz o contato direto você faz um contato direto com o embarcador aí teu mensagem do nosso patrocinador o agente não consertado no caminho e é a turma abaixa a baixar o aplicativo da sonda direto do link embaixo porque assim a empresa sonda fica sabendo que vocês vieram do meu canal agradeço a todo mundo aí que está baixando o aplicativo direto do nosso link não só também abaixando, mas o pessoal checa o website, o pessoal algumas pessoas que não tem caminhões, que não são motoristas curiosidade, vão lá e vê o website, como é que é o negócio de frete, procurar carga super interessante é uma jogada sempre de um lado tem mais carga que o outro nos Estados Unidos é assim, na Califórnia agora lá na safra, é mais carga saindo da Califórnia do que voltando pra lá aí tá sempre o pessoal procurando as geladeiras param, porque nem sempre eles voltam com carga com carga de carreta revirada, algumas vezes voltam com carga de baú, de drive carga seca mais uma opção aí pra procurar o frete ou as empresas oferecer a sua carga é isso aí, muito obrigado a todo mundo que tá baixando o aplicativo Sombra aí clica no link aí embaixo por favor, obrigado a todos